Talvez seja muito cedo para tentar comparar o Monizy com o Simple, a nível de história. Mas o fato é que nesse momento, o menino de 17 anos parece estar à frente da lenda da nave. Pela Jem Katowice, G2 vence a nave por 2 a 0. Mas o que chamou a atenção é que o Monizy venceu todos os duelos contra o Simple. Foram 13 abates do Monizy contra o Simple e nenhum do Simple contra o Monizy. Monizy is waiting for that. Just like that? Yeah, that was perfectly timed. ...signs of slowing. Neither was Vitt, as it's actually Perfecto, excuse me, catching the nade into the topside. Vitt and him combined as Hoopsy and Hunter repel. Trades favor G2, Monizy hits the last and that is around... And Monizy versus Simple, a head-to-head. I'm sure Simple wouldn't want to look at the figures. And he wants more. Electronic. It's simple, but damage inflicted. A good one back from Narvi. Monizy refuses to let them leave with an advantage. Catch is simple. O que o SKS fez com esse cara não deveria ser permitido. O que o SKS fez com esse cara não deveria ser permitido? Tomou o HS Meu Deus do céu Insane usando capa de invisibilidade no CS Será que pode isso? Uma qualidade diferente, né? O cara não viu o Insane, velho Mano, ele literalmente Virou a tela pro Insane Como ele não viu, mano? E não só o Insane tá ficando invisível Olha essa Molotov que acabou pegando O baleiro de surpresa Pode ser, pode ser Que isso, mano? Tinha Molotov em caverna? Mano, que f*** é essa, velho? Pega essa aula do Kogu na trem, hein? Ó, aquele respawnzinho, rapaziada Vocês fazem isso daqui, ó O Liminha não perde uma oportunidade Que é a lastra Oi Códia e informação aí A cada dez brasileiros metade E a cada cinco gols Três é do Al Hilal e dois é do Flamengo, né? Então, a ideia do vídeo é eu acrescentar algo antes do clipe Pro vídeo ter uma dinâmica diferente Mas sobre essa jogada do cello Eu nem tenho o que falar Só assiste aí Virou DM Virou DM O cello é bom no DM Que isso, cello? Que isso, meu amigo Rapaz, olha aí a essência alta, né? Tá lá Fala da essência alta E o Nico deu entrevista pro Dust2 Brasil E lá ele explicou por que a G2 não irá disputar o IEM Brasil Por favor, a G2 não vem ao Brasil com o IEM Brasil Qual é a coisa sobre a jornada ou algo sobre isso? Sim, foi apenas a jornada Porque agora Nós vamos estar na jornada por dois meses Nós temos muitos turnamentos Nós temos uma qualidade de qualidade para o RMR Então, nós estamos muito empregados com a jornada E o IEM Rio é muito perto do major Então, se nós pudermos ir para o IEM Rio Então, nós não poderíamos fazer o bootcamp para o major Mas, nós só queremos priorizar o major Porque nós perdemos na última Então, nós realmente queremos focar E fazer bem no major Então, a única razão é que a jornada é muito feita E o Rio é muito longe da Europa também Então, a jornada é muito difícil de manejar Mas, sim, a nossa prioridade é o major E eu realmente espero que, em algum momento, nós vamos voltar ao Brasil Por hoje é isso, clã Fique agora com o Frag Move do dia E deixe seu like Bora! Vou börjar! Vamos lá! Vou lá! Vou lá! Vou lá! Vou lá! Vá! 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 Eu estou no Liga, eu estou no Liga Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá